E aí galera, beleza? Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês H1Z1 Battle Royale é o que eu trago pra vocês hoje Se não quer perder mais nenhum vídeo de H1Z1 Se inscreve no canal todos os dias Um conteúdo novo pra vocês Muito obrigado a todos os inscritos do canal Vocês tem me apoiado muito E me dado muito incentivo pra gravar Muito obrigado a todos vocês Caímos aqui, vamos ver se Acho um drop rápido Porque eu nunca caio sozinho nessa bagaça Granada, capacete Preciso de arma Serve essa Pra começar serve o que tiver Caralho, vai 3 Beleza Aí a 12 Show de bola Mais bala de 12 Show de bola Tranquilo aparentemente Não caiu ninguém aqui perto Então bora prosseguir Queria uma mochila Mas não achei Deixa eu dar uma olhada De leve Vou vir pra cá Mais munição de pistola Pistola tem bastante munição Mochila militar Show de bola Pegar essa mochila pra depois fazer bandagem Sempre importante ter bandagem Tem tiro aqui perto Beleza Nada pra cá Não tô muito bem armado Mas beleza Não vejo nada de ninguém aí Opa Olha a bomba Meu irmão Quase Quase que a gente Vira picadinho aqui Deitado na moral Aí vem uma bomba E acaba com o nosso jogo Quase hein Lá vem o O gásito Mesmo esquema Usa uma bandaginha Vamos ver se vai chegar aqui Acho que vai né Tá pegando na pedra Já é impressão minha Olha lá Olha a bomba Deixa eu ficar aqui no meu cantinho Vamos ver pra onde foi Ainda não fechou Vamos ter que se movimentar Deixa eu dar uma olhada Acho que não tem ninguém Ah só conferir Tô F6 F6 Olha a bomba Caraca Véi Quase Eu tenho que ir pra G6 É só ir pra lá Só né Bem assim né Deixa eu vir Deixa eu vir por aqui Acho que não tem ninguém Eu acho Deixa eu vir por aqui Não Não tem nada Olha a bomba A bomba Tá querendo me limpar Da face da terra Ó A estrada Tá aqui 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 não tá safe Mas tá muito próximo Eu vou deixar a fumaça vir Pra me sair Acho que aquelas pedras Já tá safe Mas eu vou pra lá Aqui tem que ir na moral mesmo Que tô sem Sem arma Sem Com arma já é difícil Bater de frente Olha a bomba Véi Muita bomba aqui O que vai ter de maluco Correndo lá de cima Não tá escrito no gibi Já deixa aberto Vamos ver se ele vai chegar Com certeza vai Olha lá Chegou Pensei que aqui Ia tá safe Enganei Tentar correr Pra aquela árvore Tem um carro Passando ali Passou direto Menos mal Pra mim Correr ali Porque Acho que é o único lugar Seguro no momento Olha o carro Tentar me tocar aqui Olha a bomba De novo Usar a bandagem Aqui Mais uma Vê se o mapa atualizou Atualizou G G6 É A gente Acho que Tá safe Eu acho Tensa essa partida Com certeza Tem maluco aqui Muito perto Nessas árvores aqui Com certeza Tem alguém Um esperando O vacilo Do outro Aqui E o carro Só passeando Ali Se eu tivesse Uma arma boa Ali Se eu tivesse Uma R15 Pelo menos Eu ia meter Bala naquele carro Tá comendo Bala Pra lá Deve ser Alguém atirando No carro Aqui perto Espero Espero não Tá atirando Em mim Acho que Não Não era em mim Morreu Sobrou 6 Vai fechar Tudo Dei sorte Que fiquei Bem perto Do gás Mas subiu Eu vou ter Que contornar O ali Putz Me ferrei Agora O bolo Ele vai fechar Bem ali Aqui é G6 Com G5 Caralho Se o cara Tiver de sniper Eu já morri Com certeza Tem alguém Ali em cima Vai fechar Bem Bem por aqui Não sei porquê Eu vou usar Essa bandagem O airdrop Ali Deve ter Falta comenda Ali Com certeza Pra pegar O airdrop O negócio Ficou tenso 10 segundos Pro gás Não sei se eu estou Safe Não estou Safe Aqui pra baixo Caralho Falta tão pouco Eu não quero morrer Agora Ó o carro Ó o carro Ó o carro Tinha um carro Passando ali Mas que ele não volte Agora Tem que usar tudo aqui Tô tenso Tô tenso Tô tenso Tô tenso Galera Falta pouco E Olha ele ali Ó Mais bandagem Que eu tô ferrado Bom que a fumaça É bom que a fumaça Cagueta Onde ele tá Sem bala nenhuma Sem bala nenhuma Sem bala não Sem vida Sem vida É bom que a fumaça É bom que a fumaça Terceiro lugar Elite bag Valeu É isso aí galera Se gostou desse vídeo Se inscreve Não perde mais nenhum conteúdo De H1Z1 Sou Diego Chacal E até o próximo vídeo Fui É bom que a fumaça